Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentá-los com a gloriosa Paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Bíblia de Fato. Para nós é sempre uma alegria estar aqui para falar da gloriosa e maravilhosa Palavra de Deus que nos edifica, que nos santifica, que nos alimenta a esperança de que logo, logo nosso Cristo virá para nos buscar. Neste vídeo nós iremos narrar os últimos acontecimentos da vida do Senhor Jesus Cristo que compreende a partir do capítulo 13 do livro do Evangelho de João até o momento da sua ressurreição e aparição aos seus discípulos. Então fica conosco até o final porque tem algumas coisas interessantes para nós passarmos para os irmãos nesse momento. Deus abençoe a sua vida. No Evangelho do Apóstolo João, no capítulo de número 13, os versículos 36 e 37, o texto diz, Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, Para onde eu vou? Não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Versículo 38. Respondeu-lhe Jesus, Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto não tiveres negado três vezes. O Evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, mostra as últimas instruções do Senhor Jesus Cristo, a partir da quinta-feira em que o Senhor institucionalizou a ceia à igreja amada e gloriosa, resgatada pelo seu sangue. Era uma quinta-feira sombria, em que a alma do Senhor estava perturbada e eles estavam celebrando ao Senhor. Sentado em uma mesa em forma de U, nós falamos a palavra sentado, mas eles estavam como que reclinados, como se fosse sofás. Do lado direito de Jesus Cristo estava o apóstolo João, do lado esquerdo estava o apóstolo Judas Iscariotes. A direita vem da palavra Dexter, e sempre a palavra de Deus, quando se refere à direita, se refere a algo positivo, tanto que a palavra de Deus evita citar a palavra esquerda, e ao invés disso, cita o lado. Dificilmente você verá a palavra esquerda sendo citada, porque esquerdo vem de sinistre, tudo aquilo que é sinistro. O apóstolo João, sentado à direita de Deus, refere-se à revelação, à intimidade, à busca da presença de Deus, a andar em verdade e em santidade. O lado esquerdo representa a traição, representa servir a Deus com intenções malignas, e essa era a intenção de Judas Iscariotes, ele tinha a bolsa e roubava da bolsa. Naquele momento angustiado, o Senhor Jesus Cristo disse que a minha alma está profundamente triste até a morte, porque um de vós há de me trair. E eles começaram a dizer, será que sou eu, será que sou eu, será que sou eu? O apóstolo Pedro estava nesta mesa, sentado num local determinado, onde esta pessoa seria a responsável por lavar os pés de todos que estavam na mesa. Jesus estava sentado num local de honra, no local daquele que foi convidado, e está sendo honrado naquele momento, e todos também estão me ouvindo. Mas o que acontece é que o texto diz que Jesus, sabendo de todas as coisas, que agora ele seria glorificado e que ele ia para o Pai, nesse momento decidiu dar uma grande lição de humildade, e o objetivo daqueles que lideram a igreja, que é lavar os pés, purificar o procedimento dos outros. Ele coloca a sua toalha, pega a bacia, lava os pés de todos, e mais uma vez, o apóstolo Pedro, que é aquele que sempre interfere desejando participar, desejando se entregar para tudo, mas sem entendimento, ele diz, nunca me lavarás os pés. E Jesus Cristo diz, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então Pedro, demonstrando o seu exagero, diz, então não lava só os pés, mas a cabeça me lava completo. O Senhor Jesus Cristo diz, não, aquele que está lavado, não precisa lavar senão os pés. Ou seja, uma manutenção da purificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A comunhão que eles têm com Jesus Cristo, os santifica. A partir do capítulo, final do capítulo 13, início do capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo começa a dar as últimas instruções para a sua ausência, e sempre enfatizando, mostrando a expectativa da vinda do outro Consolador. Em João 7,39, diz que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. Nesse contexto, ele diz que o Espírito Santo vos ensinará tudo. O Espírito Santo vos consolará nesse momento de tristeza, de perseguição que vocês irão passar. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque o próprio Cristo diz que ele irá falar o que irá receber de mim, ele irá passar. Então, o Espírito Santo teria a função de dar prosseguimento à obra que foi estabelecida pelo Senhor. E a própria obra estabelecida por Cristo, segundo Hebreus 9 e 8, é abrir o caminho para o Espírito. Jesus abriu o caminho para o Espírito, tendo o véu do tempo se rasgado e o Espírito Santo agora vindo sobre toda a carne, tendo o cumprimento e o clímax dessa promessa em Atos capítulo 2. Por isso que o Senhor disse, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tanto é que o nosso Cristo continua as instruções, dizendo que a vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, porque sem ele, nada podemos fazer. Depois de todas essas instruções, a palavra de Deus diz que eles cantaram o hino do hebraico halel, ou o louvor. Não se sabe qual exatamente foi o louvor. Alguns dizem que provavelmente o Salmo 136, glorificando as benignidades do nosso Senhor. Jesus foi até o Getsemane, profundamente abalado. Os seus discípulos não conseguiram ficar acordados por profunda tristeza por ver o seu mestre naquela situação. O Senhor Jesus Cristo ia até uma certa distância e começava a orar o Pai e dizia, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O cálice da ira, do furor, das fezes da ira de Deus, segundo Isaías 51, do 21 ao 23, seria derramado sobre o Senhor. E ele mesmo se agradaria desta sua obra, porque ele traria muitos para o reino de Deus. E nessas orações de submissão ao Senhor, submissão à sua obra, o Senhor Jesus Cristo exorta os seus discípulos porque não podia contar com eles nesse momento e disse, Nenhuma hora pudestes velar ou vigiar comigo? Basta. Eis que o traidor se aproxima. Vamos. E de cara com o traidor, o chamando de amigo, ele foi cumprimentado e os soldados da corte enviados pelos judeus, por Anais e Caifás, perguntaram, Tu és Jesus? Tu és Yeshua de Nizaret? E ele disse, Eu o sou. E todos eles caíram por terra. Novamente eles se levantam, perguntam se ele é Jesus. Ele diz que sim. E eles manietam, ou seja, eles manipulam o Senhor Jesus Cristo, o prendem com cadeias e o levam para as audiências falsas, mas era o projeto de Deus, segundo os inimigos que foram levantados no texto de Atos capítulo 4, pelo próprio Deus e sua soberania para que a salvação fosse concedida a todos os homens. Até então eles não compreendiam essas últimas instruções do Senhor Jesus Cristo quando ele disse, por exemplo, Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vermeis, porquanto vou para o Pai. Como vai ver de novo ele se ele vai para o Pai? Simplesmente porque o outro, o Consolador, iria vir. Então ele está dizendo, Vocês vão ficar inquietos porque verão a minha ausência, mas logo serão cheios de alegria pela minha presença através do Espírito Santo. O Getsemane representa o momento de maior angústia, o momento de maior dor, o momento em que supera até o estágio de morrer de ataque, fulminante, e começa a soar sangue, entregar-se e se humilhar diante de Deus nesta tão gloriosa obra. Diante de Caifás, Jesus Cristo não nega diante do sumo sacerdote, Tu és o Messias? E ele diz, Eu o sou. E vereis o Filho de Deus descendo à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mais uma referência a Deus, à direita do poder. Eles dizem blasfêmia. Eles começam a surrar ao Senhor e dizer, Profetiza agora e diz quem foi que te bateu. Até que levaram a Herodes, mas Herodes não deu atenção e nem Jesus Cristo pronunciou palavra alguma. E depois de todas aquelas audiências de Caifás, Herodes, Pilatos, a crucificação foi determinada, porque Pilatos precisava sufocar as insurreições e os conflitos que aconteciam naquela comarca onde ele era o governador. Ele precisava dar uma resposta positiva aos seus superiores e não deixar que essas coisas se agravem naquela região para que ele não perca o seu posto. Às nove horas da manhã, o Senhor Jesus já estava crucificado e os judeus estavam reclamando da placa que Herodes colocou dizendo o rei dos judeus em três línguas, hebraico, grego e latim. Aqueles que acusavam Jesus Cristo queriam que na placa estivesse escrito sou o rei dos judeus, mas foi colocado o título rei dos judeus. O mesmo rei dos judeus que Herodes perseguiu para tirar a sua vida quando ele ainda era um bebê. Agora está concluindo e consumando a sua obra tendo o clímax do sofrimento da crucificação ou da crucificação. Deste sofrimento surgiu um termo chamado dor excruciante para fazer referência a uma dor inimaginável. A crucificação era revelada por vários tipos de cruz em T maiúsculo em T minúsculo crucificavam as pessoas em apenas um poste ou até nas árvores crucificavam cachorros crucificavam mulheres crucificavam pessoas de várias posições diferentes de cabeça para baixo normalmente as mulheres crucificavam ela com a parte da cruz na frente do seu corpo. A crucificação recebeu um aperfeiçoamento para aumentar ou para controlar o nível de sofrimento sobre o condenado. E isso ficou a cabo dos romanos porque eles crucificavam muitas pessoas. Normalmente haviam vários postes no chão e alguém era crucificado no patíbulo ou seja a parte do poste que é horizontal. e depois essa pessoa era só encaixada na cruz. Provavelmente a cruz em que estava o Senhor Jesus Cristo era um pouco alta. Havia cruzes que eram muito baixas também que até os animais os chacais os lobos e as hienas comiam as carnes dos condenados que estavam na cruz. E porque a cruz de Jesus Cristo provavelmente era alta? Simplesmente pelo fato do soldado quando foi conferir se Jesus Cristo de fato estava morto ele pegou a lança e a direção da lança é o peito do condenado para que o peito e o coração sejam vazados e seja confirmado que realmente ele não tem mais vida. E o fato da lança entrar no lado significa que ela foi encaixada por baixo das costelas até chegar ao coração. O coração ele está dentro de uma bolsa com um líquido branco que não é água mas um líquido branco que protege o coração e a lança furou essa bolha desse líquido branco e depois o coração. Por isso que Lucas diz que saiu sangue e água porque essa bolsa ela foi furada. Jesus depois de passar por um processo chamado hematedrose onde soa sangue depois de passar por todo esse sofrimento pendurado na cruz do calvário de uma maneira em que os cravos tocavam nos nervos mais sensíveis tanto dos braços como das pernas fazendo com que a dor que era sentida era como se os membros estivessem pegando fogo. Provavelmente para que o condenado permanecesse mais tempo vivo e sofrendo pendurado na cruz os romanos desenvolveram uma espécie de cadeirinha ou um certo apoio para que o condenado pudesse se apoiar e abrir mais os seus pulmões e respirar um pouco mais para prolongar assim o seu tempo de vida. Jesus sabendo que tudo estava concluído que toda sua humilhação estava concluída faltando apenas mais uma profecia a profecia lá do salmo que diz me deram féu a beber Jesus Cristo disse tenho sede e trouxeram-lhe um composto de mirra de aloés de vinho estragado chamado de vinagre e colocaram no hisopo e deram para Jesus beber juntando os textos em sua harmonia ele provou ou seja colocou na boca e logo em seguida cuspiu porque esse composto era dado ao condenado para que ele tivesse meio que drogado ou anestesiado pendurado naquela cruz era uma espécie entre aspas de consolação para aquele momento de sofrimento Jesus Cristo não morreu inconsciente ele morreu completamente consciente tendo o poder de entregar sua vida e tornar a trazer a sua vida de novo ele é o nosso Cristo aquele que venceu a morte venceu o pecado venceu todos os inimigos que se levantaram contra ele e ressurgiu dos mortos para nos conceder a vitória no diálogo com os malfeitores o da direita acreditou que Jesus era rei e o próprio Senhor Jesus Cristo disse eu te digo hoje estarás comigo no paraíso e havendo todas as profecias se cumprido o Senhor Jesus Cristo disse está consumado está terminado está concluído tetelestai e ele entregou o espírito ao pai e a sua cabeça pendeu Jesus Cristo foi sepultado no sepulcro novo escavado na rocha os seus discípulos se esconderam não compreendendo aquele contexto de prisão de julgamento de surra e de crucificação ou crucificação e todas aquelas palavras e aquela esperança que teria sido colocado em seu coração parece que agora tudo acabou porque os dois que iam de caminhos para Emmaus foram eles que expressaram essa incredulidade e desespero tanto é que os discípulos estavam trancafiados na casa de João Marcos com medo mas no domingo de madrugada as Marias saíram com a fé de encontrar o corpo e preparar o corpo dele para o sepultamento e foi aí onde um homem aparece a Maria Magdalena e pergunta o que ela quer e ela é preocupada com o corpo de repente ele diz Maria e ela tenta agarrá-lo mas ele diz não me detenhas porque eu ainda não subi para o pai mas vai diz a Pedro e aos demais que eu vou se encontrar com eles lá na Galileia ou seja diz a eles que eu vou renovar o chamado deles que eu vou perdoar Pedro perguntando se ele me ama três vezes porque ele me negou três vezes temos esse episódio em João capítulo 21 onde Jesus Cristo coloca nas mãos de Pedro também o governo do povo a autoridade de apacentar os cordeiros do Senhor todo o processo eles não compreendiam mas Jesus abriu os olhos deles eles começaram a enxergar e a compreender que havia um propósito em toda aquela situação e o propósito era muito maior do que aquilo que eles imaginavam assim como Jesus Cristo venceu a morte e subiu ao Pai e prometeu que o Espírito estava conosco também nos selando para esta salvação assim também ele nos conduzirá a esta salvação após a nossa ressurreição o fundamento da fé cristã é a ressurreição de Cristo a ressurreição de Cristo é a nossa vitória por isso que Paulo em 1 Coríntios 15 e 58 ele diz serem firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é em vão ou seja vocês serão ressuscitados vocês não morrerão e permanecerão nos sepulcros vocês serão ressuscitados não é em vão o trabalho do Senhor Jesus não está mais no túmulo ele já ressuscitou está à direita de Deus enviou a promessa do Pai o Espírito Santo em Atos capítulo 2 mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós o Espírito Santo agora está com a igreja está vivendo neles e com eles e agora nós estamos caminhando glorificando a obra de Jesus através dos dons espirituais mas também desfazendo as obras do maligno e pela pregação do Evangelho quando a plenitude dos gentios estiver completa o arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento o nome do Senhor Jesus será glorificado e a igreja participará do seu tribunal para prestar contas ao Senhor de todo o seu serviço um único sacrifício uma única vez porque sem derramamento de sangue não há remissão não com sangue de bodes nem de tolos nem de bezerros não mas com seu sangue precioso comprou homens de toda tribo língua e nação fazendo uma reconciliação com o Deus Todo-Poderoso este assunto também está sendo estudado na lição dos jovens da escola bíblica dominical do primeiro trimestre de 2022 Jesus o filho de Deus na lição de número 12 Jesus vence a morte e essa é a nossa vitória Jesus venceu a morte e nós também seremos ressuscitados na sua vinda se você gostou deste vídeo se inscreva no nosso canal também deixe o seu comentário sobre a crucificação ou a crucificação do Senhor Jesus Cristo e toda esta obra de redenção que nos deu a graça de sermos salvos que Deus abençoe grandemente a sua vida santifique a sua vida porque o preço foi pago por Jesus Cristo e agora ele voltará para buscar os fiéis e nós seremos livres deste mundo de aflição porque Jesus é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não for por meio do filho Jesus Cristo Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe